Caldo de ossos, André, tem algum benefício? Por que essa invenção? Olha só, não é uma invenção, a espécie humana há milênios já consome caldo de ossos, só que isso vem sendo esquecido ao longo do tempo, por que? A praticidade. A espécie humana vem adoecendo, engordando e deixando de um estilo de vida ancestral, tá? Não que todo mundo precise, mas é absolutamente natural e a gente consegue fazer como um verdadeiro multivitamínico. Melhora a saúde das articulações. O caldo de ossos é rico em colágeno, que é a principal proteína que forma as cartilagens, os tendões e os ligamentos. O caldo de ossos é riquíssimo em colágeno. Você não precisa gastar dinheiro com suplemento de colágeno, porque isso nem funciona direito. O caldo de ossos é riquíssimo, porque boa parte do colágeno, ali da cartilagem, do osso vai, é uma cartilagem natural, que nosso corpo absorve bem, tá? Olha só, é importante você entender um ponto aqui. A gente fala muito de alguns multivitamínicos, como fígado, como o ovo, como o coração, como o caldo de ossos, mas olha só, as pessoas geralmente adoecem, piora a imunidade, aumenta a inflamação, porque segue uma dieta flexível, come de tudo um pouco. Então, se mantiver o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão alimentar de baixa qualidade, nenhum caldo de osso vai te salvar. Entenda isso, é preciso tratar a causa, a base. Melhor estilo de vida, melhora a qualidade da alimentação. Se por alguma razão precisa melhorar muito, tá? Com a inflamação crônica, tá? Do articular, cara, o caldo de ossos, aliado ao estilo de vida, vai ajudar. Entende? Não é comer fígado que vai resolver sua vida. Não é praticar jejum que vai resolver sua vida. Não é suplementar caldo de ossos que vai resolver sua vida. É preciso trabalhar a base, o geral, tá? A raiz do problema. Fortalece a saúde dos ossos e dos dentes. É óbvio, porque se o caldo de osso, o caldo absorve boa parte dos nutrientes dos ossos, vai tudo para o caldo, com pouquinha caloria, muito nutriente, tá? O caldo de ossos é rico em minerais, como cálcio, magnésio, fósforo, silício e boro, que são essenciais para a formação e manutenção dos ossos e dos dentes, tá bom? Caldo de ossos também contém vitamina D. Vitamina D que está em alimentos de origem animal e no sol, né? Que é necessário para a absorção do cálcio e a prevenção da osteoporose e da cária. Bora lá. O caldo de ossos melhora a saúde da pele, cabelo e unhas. O caldo de ossos é rico em colágeno, de novo, que é a principal proteína que forma pele, cabelo e unhas. E também ajuda na elasticidade da pele. O caldo de ossos melhora a digestão e a saúde intestinal. Olha só, não é de se espantar isso, porque o que piora a digestão e a saúde intestinal é comer de tudo um pouco, é uma dieta flexível. O caldo de ossos, como sempre fez parte de um estilo alimentar da espécie humana, a gente absorve benefícios com o caldo de ossos. O caldo de ossos, nesse caso, é rico em gelatina, que é a forma cozida do colágeno. A gelatina ajuda a restaurar a mucosa intestinal, que é a camada que reveste e protege o intestino, prevenindo de um monte de tranqueira. E pra você sempre receber em primeira mão conteúdo como esse aqui, aproveita pra se inscrever no nosso canal, se torna membro e, claro, ativa aqui as notificações de úlcera, gastrite, refluxo, síndrome do intestino irritável, tá? Que tudo isso tem uma forte influência com a dieta flexível, uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco. O caldo de ossos melhora a imunidade e a saúde respiratória. Quem tem, cara, alergias respiratórias, eu tenho asma, né? Só que eu não tenho uma única crise de asma desde 2015. Desde 2015, você que me acompanha mais tempo sabe, desde 2015 eu não gasto um centavo com remédio pra mim. Nenhuma única exceção. De 2015 a 2024, hoje, eu não gastei nenhum único centavo com remédio pra mim, tá? Eu tenho asma também. Eu vivia com crise de asma. Três, quatro crises por ano. O caldo de ossos é rico em aminoácidos como cisteína, estidina e glicina, que são fundamentais para a produção de glutationa, um poderoso antioxidante que combate radicais livres e fortalece o sistema imunológico. Aminoácidos, altas concentrações de colágeno. Aminoácidos e minerais que são essenciais compostos que podem ter efeitos benéficos sobre as articulações e ossos, pele, cabelo e unhas e o sistema imunológico. Eu pincelei isso aqui pra você, né? O estudo também mostrou que o caldo de ossos de frango tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anti-microbianas que podem prevenir e tratar infecções e doenças crônicas. Não tem condivicação nem tem um horário específico, tá? Nenhuma. É até interessante consumir com uma certa regularidade pra qualquer ser humano. Se for conveniente pra você, não tem contraindicação e você só pode absorver benefícios, tá? O caldo de ossos de porco contém gelatina e pode melhorar a saúde intestinal e a digestão, reduzindo a permeabilidade intestinal, a inflamação, a dor abdominal, o inchaço, a constipação e a diarreia. Perceba que esses problemas são consequências de um estilo de vida. Suplementar o caldo de ossos, nesse caso de porco, ajudou a amenizar isso, mas se você não melhora o estilo de vida, nenhum caldo de osso vai resolver, tá? O caldo de ossos de peixe contém ômega 3, olha só que maravilha, que pode melhorar a saúde do cérebro, coração e da visão, reduzindo riscos de doenças neurodegenerativas e aqui, entre aspas, doenças neurodegenerativas estão fortemente ligadas a uma dieta flexível, ao consumo do açúcar e de carboidratos refinados ao passar do tempo. Mesmo comendo um pouquinho, quando chega na terceira idade, a conta chega, tá? Mas suplementar caldo de ossos de peixe, nesse caso, teve um poder muito forte, melhorando a saúde do cérebro, do coração e da visão, reduzindo riscos de doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares e oftalmológicas. Olha só que bacana. O caldo de ossos de boi contém aminoácidos, como glicina, glutamina e tirosina, que podem melhorar o metabolismo e a saúde hormonal, aumentando a produção de hormônios, como hormônio do crescimento, insulina, glucagão e tereoide. Olha só, é importante você entender um ponto aqui. A gente fala muito de alguns multivitamínicos, como fígado, como o ovo, como o coração, como o caldo de ossos, mas olha só, as pessoas geralmente adoecem, piora a imunidade, aumenta a inflamação, porque segue uma dieta flexível, come de tudo um pouco. Então, se mantiver o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão alimentar de baixa qualidade, nenhum caldo de osso vai te salvar. Entenda isso. É preciso tratar a causa, a base. Melhor estilo de vida, melhor a qualidade da alimentação. Se por alguma razão precisa melhorar muito, tá, com a inflamação crônica, dor articular, cara, o caldo de ossos, aliado ao estilo de vida, vai ajudar. Entende? Não é comer fígado que vai resolver sua vida. Não é praticar jejum que vai resolver sua vida. Não é suplementar caldo de ossos que vai resolver sua vida. É preciso trabalhar a base, o geral, tá, a raiz do problema. Bem, me agradeço aí e foi Deus que fez eu achar o senhor aí, porque eu já caí em vários charlatões aí, viu? Eu imagino. Não é fácil que o pessoal se provalece muito na necessidade das pessoas, né? Então, cria aquele, aquela história fictícia ali que, na realidade, só te dá prejuízo. Tá, mas agradeço mais uma vez, que Deus abençoe a todos aí, Deus abençoe o senhor, por esse trabalho maravilhoso que o senhor faz aí, tá? Ô, Nelson, muito obrigado. Graças a Deus, tá muito bem. Eu conheci você, eu acho que mais ou menos em dezembro desse ano, passado. E o que eu tenho pra falar pra você é só gratidão por tudo que aconteceu na minha vida, certo? Eu era diabético desde 94, tá? E minha esposa dava resistência à insulina, que a gente não sabia. E a gente conseguiu descobrir tudo isso com você. Desde 94, é muito tempo com diabetes, né? E não consegui nada na vida de tratamento até então. E de dezembro pra cá, minha vida mudou, tá? E aconteceu, assim, só coisa maravilhosa, certo? A gente dorme super bem, acorda melhor ainda. Gratidão mesmo com você, certo? Por tudo que foi realizado na vida da gente, com a sua ajuda, assim. Foi uma coisa fantástica, certo? Obrigado, obrigado, Antônio. Parabéns, tá? Você e sua esposa estão bem. Tranquilo, tá? E a diabetes sumiu, não tomo mais nenhum remédio, certo? Então, é muito prazeroso. É fantástico, tá? Muito obrigado mesmo. E que Deus continue mantendo você com essas informações, tá? E é graças a Deus. Muito obrigado mesmo. E Deus abençoe muito você. Eu quero dividir com vocês os meus exames. Opa! Como estão? Bom, vamos logo pra glicada? Eu tô com uma glicada de 6.1. Eu saí de uma glicada de 14. E evolução, parabéns. E os meus exames estão ótimos. Todos os resultados estão muito bons. Colesterol, ácido úrico. Todos os meus exames estão muito bons. Bom, em abril, eu comecei a minha jornada em abril. No dia 4 de abril. A gente começa meio atrapalhado, não sabe com quantidade, né? Eu entendo aí um amigo que tá na dúvida da gordura. Eu perdi 22 quilos. Então, assim, eu comecei no dia 4 de abril. Aí eu senti a necessidade de apoio. Aí eu entrei no protagonista. Aí eu fico ouvindo os testemunhos das pessoas, a luta das outras pessoas. Eu tava com 96 quilos. Agora eu tô com 74 quilos. Que é ótimo. Eu olho pro meu corpo, eu me sinto melhor, eu consigo me exercitar. Isso me dá ânimo pra continuar. Mas, realmente, pra uma pessoa que tomava 100 unidades de insulina por dia, hoje não está tomando insulina, é excepcional. É assim... Eu só tenho a agradecer a sua vida, André, de coração. Deus te abençoe muito, muito, muito. Eu, às vezes, fico mais quietinha, porque eu acho importante ouvir. E, às vezes, a dúvida da gente, né? A gente ouve as outras pessoas e acaba respondendo aquilo que a gente quer saber, né? Então, eu tô muito emocionada hoje, muito mesmo. Porque eu queria muito dividir com vocês. Muito mesmo. Adriana, parabéns. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Eu já tentei de um tudo, né? Tudo. Que você possa imaginar. Eu colocar um caderninho de caloria, anotar tudo que come, pesar tudo que come. Eu já tentei de um tudo. E eu vou falar pra vocês. Eu nunca me encontrei tão bem aqui, fazendo o que eu tô fazendo. Eu eliminei 5 quilos. Eu tenho total, André. 5 quilos. Parabéns. Não tem um mês, gente. Não tem um mês. Dia 9 é que eu entrei no protagonista. Entendeu? Dia 9. Então, assim... Tem hora que eu não acredito. Eu tô usando uma calça aqui. Agora que eu cheguei do trabalho, eu tô com uma calça aqui que tinha 4 anos que eu não entrava nessa calça. E ela tá afogada. Eu vou ter que tirar ela. Cara, é sério. Eu tô falando isso, gente. Sabe por quê? Porque num dia que vocês estiverem, assim, desanimados, achando assim, poxa, esse negócio não funciona. Cara, só insiste. Não para. Entendeu? Porque na primeira entrada, assim, que você olhar, as pessoas ficam falando, é, pô, você tá emagrecendo, você tá emagrecendo, você tá fazendo o quê? Então, gente, não desistam. É sério. Eu fui, assim, é a última condição. André, foi a minha última... Falei assim, não tem mais chance. Eu já comprei tudo quanto era curso, o tanto quanto é programa. Eu paguei consultas extremamente caras online. Que não... Cara, não... Um terço do que eu tô aprendi. E olha que eu achava que eu sabia, viu? Olha que eu achava que eu era inteira, assim, nossa, eu sei de tudo. Cara, a minha vida era muito sacrificante, escravidão, uma miséria, assim, de escravidão. Então, assim, olha, André, minhas palmas hoje vai pra você. Vou pedir o pessoal aí pra dar uma salva de palma pro André, porque... Parabéns. Sério. Sensacional. Você deu sentido, assim, a minha vida, assim, a autoestima. Sério. Pô, que bacana. Você precisa saber disso. Entendeu? Tô feliz. Como há muito tempo eu não tô, tô trabalhando melhor, tô atendendo meus pacientes melhor, tô sendo uma pessoa melhor, porque quando você tá bem com você, ó, eu tô com vontade de chorar, mas não vou chorar não, viu? Mas, cara... Obrigado, Arleide, obrigado por compartilhar isso, tá? E parabéns. Não desistam, pessoal, por favor, não desistam, porque se eu conseguir, tô conseguindo, todo mundo consegue, tá? Eu fiz tudo errado sempre. E eu achava que uma coisa tão simples... Eu duvidei no início, quando eu comecei aqui, eu falei, cara, que furada que eu vou entrar aqui. Isso não vai resolver, entendeu? E olha eu aqui, entendeu? Obrigada mesmo, viu? Eu tô falando de alma aqui, de coração. Que Deus te abençoe muito, tá? Bençoe muito, cara. Eu vou orar por você toda noite. E pra você sempre receber em primeira mão conteúdo como esse aqui, aproveita pra se inscrever no nosso canal, se torna membro e, claro, ativa aqui as notificações. E aí